Música 10 hospitais universitários vão receber mais de 1 milhão e meio de reais para ajudar na compra de equipamentos de videocirurgia Um método menos agressivo de operação e que exige menos tempo de recuperação do paciente Serão beneficiados hospitais de instituições de ensino superior dos seguintes estados Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro O recurso vem do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais Que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação para garantir verba a equipamentos e remédios Melhorar a gestão, o atendimento à população e a estrutura física dos hospitais universitários De Brasília, Carolina Rocha Música Música